Galera, é o seguinte, ó, mais um videozinho aí pra vocês, eu sei que vocês curtem demais, saiu em canais diferentes, né? Esse aqui é um encontro de carros de Chevrolet, saiu lá no outro canal o encontro de carro de Lamborghini. Por isso que eu falo, tem dois canais saindo quatro vídeos de Forza todos os dias. Então se inscreve nos dois pra você não perder vídeo nenhum. Quem deu a ideia foi o Coelhinho, né Coelhinho? A gente fazer de carros de Chevrolet, marca Chevrolet. Chevrolet. Então é um encontro de carro, se você é novato e não sabe como é que funciona, eu vou entrevistar cada dono de cada carro, ele vai falar um pouco sobre o carro e você aí de casa vai deixar nos comentários uma nota pra esse carro, né, no seu ponto de vista de 0 a 10. Então eu vou entrevistar o Coelhinho, vai mostrar o carro dele e você no final da situação vai comentar. Coelhinho, nota 8, 6, 5, de acordo se você gostar do carro dele ou não, beleza? Deixa o like, inscreve no canal, vamos lá. Coelhinho, começando com você aí, você que quis fazer Chevrolet. Carro é esse? Então, essa aqui é uma picape Chevrolet C10. C10? C10? É. Ela tá customizada com pintura fogo, né, flame, das antigas, dos anos 40 e 50. Ela tá com motorzinho V8 original, porém, tá com compressor, tração 4x4 e a pintura dela, se alguém tiver que olhar daqui, olhar atrás, a pintura dela é um preto flame, só que ela tá comberta com os adesivos e os flames branco, vermelho e laranja. Só que eu não entendi, ela é V10 ou V8? Ela é um V8, ela é um V8 original, com uma pimentinha só pra cantar pneu gostoso nas saídas de farol. E esses pneus aí, aguenta? Esses pneus grudam? Aguenta, esse aqui aguenta. Esse aqui é um pneu especial da Toyo, que ela fez especial pra esse tipo de picape, pra você fazer isso aqui, ó, à vontade e se divertir com a galera. Aí, ele, ó. Então tá, galera, vamos lá. Deixa aí nos comentários, pode estacionar do lado de lá, coelhinho. Deixa nos comentários aí qual a nota que você dá aí pra caminhoneta. Parece uma S10 do Brasil aí. Deixa nos comentários de 0 a 10 qual a sua nota, o que você achou da caminhoneta do coelhinho. Vamos agora pro Gustavo. Fala aí, Gustavo, um pouco sobre o seu camaro. Não, não, coelhinho, não, velho. Para trás, ó. Coelhinho atrás, senão eu não consigo filmar o Gustavo. Beleza. Dá uma ré aí, aí, aí. Só fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, Gustavo, fala um pouquinho aí. Já vi que é o Black, hein? É um Camaro 2015, motor V8 de quase mil, meu cavalo. Eita, é um Z28 esse aí. Sim. É, o carro do Gustavo é um Camaro, né, Z28, full Black. Mano, não tem muito o que fazer. Ah, o Black que fala. Dá um rolezinho aí pra mim, gente, filmar ele rodando, né? Dá uma voltinha. Mano, o Camaro, todo pretão assim, fica bonito, né, mano? As polícias não podem ver, não. Chama atenção, cara. É, é isso que eu ia falar. Passar na Blitz não passa nem de jeito nenhum, filho. Na primeira Blitz, primeira viatura que encostar, pode encostar. Passar, pode encostar. Mas bonito, 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 bonito. Encosta ali do lado do coelhinho ali. Mano, deixa nos comentários qual a nota aí. Só colocar, Gustavo nota tal. Coelhinho nota tal. Jaguar Chirana. O que é isso, Jaguar Chirana? O que é isso, Jaguar Chirana? O que é isso aqui? Exótico, hein? O que é isso? Isso aqui é um 1964 Impala Super Sport. Estilo Low Rider, meia a meia, vermelho e preto, supercharger, mais de mil cavalos, tração traseira. A receita perfeita pra quem quer ser feliz. Meu amigo, que barco, hein, mano? E é uma pintura. Low Rider. Sabe qual que é o lema do Slow Rider? Sei não, tiozão. É devagar e sempre. Então você não pilota, você desfila esses carros. Tá desfilando mesmo, olha que lindo. Bonito, hein, mano? Gostei, velho. Metade vermelho, metade preto, as rodas meio que cromada, enterradão. Bonito. Motorzão pra fora. Mano, gostei, 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 gostei. Deixe nos comentários qual a nota aí do carro do Jaguar Xirana. Pode parar lá, Jaguar Xirana. Vamos para o próximo. Tem até um Kikane ali já. Já já que a gente chega nele. S1000, S1000! É aí, é Corvertine Stringway, motor V8, 6,2 litros. Esse daqui é receitinha pra quem quer acelerar. 6 litros esse aí? Esse aí anda. 6,2 litros. Então tudo não foi ousado, porque o motor original tem 7 litros, meu amigo. O 472, tu tirou o motorzão pra colocar o motorzinho em direita. Só que esse daqui tá modificado, né, amigo? Esse aí, botou um mais moderno. Esse aqui tá com mais de mil cavalos. É, botou um motor mais moderno. Mano, é um Corvette, né? Não tem muito o que fazer. É. Essa geração eu acho a mais bonita de Corvette clássico. É dos clássicos. É lindo, lindo. É um C8, né, cara? Fazer o quê? Mano, bonito demais. A roda ali, ele mandou bem também. Botou uma roda preta com umas listras vermelhas em volta aqui com os escritos. Gostei, gostei, gostei. Número 95 aqui atrás. Galera, deixa nos comentários aí a nota de 0 a 10 do carro do S1000. Vamos para o Kenny. É o Kenny aí. O Kenny é o... É o... O Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Fala, Zé Gotinha. Fala, eu... Então, eu tô com um Corvette 53, mano, né? Ele tá branco, com perolado. Deu uma mexida no motor, botei um V8 aqui debaixo. Troquei essas rodinhas, coloquei umas mais douradas, que é mais minha cara mesmo, né, coelho? Pra quem não conhece, esse daí é o exótico de pintura. Até que hoje ele pegou leve. É, hoje ele pegou leve. Hoje ele tá com um branco pérola muito bonito. Ele misturou aí um carro clássico com roda muito grande, BBS aí, parece que é uma BBS, tipo aquelas rodas que põem gol quadrado. Ficou uma mistura exótica, mas ao mesmo tempo aceitável, assim. E combinou, né? O Zé Gotinha combinou com a cor do carro também. Gostei, gostei. Ficou meio exótica, assim. Deu uma forçadinha na barra essa roda aí. Acho que teriam outras rodas pra encaixar melhor. Mas ficou bonito, não ficou horroroso, horroroso. Ficou bom, ficou bom. Só tem que tomar cuidado pra não fazer curva. Vira aí, ó. A roda pegada no paralama dianteiro, ó. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Galera, deixa nos comentários aí a nota do carro do Kenny. Mais um Camaro. Agora é o Flash. Fala aí, Flash. Eu tô com um Camaro Z28, 2015. É, um V8, então, 6.7 litros. É, mexido, né? Coloquei, tornei ele. E uma pinturinha aí com uma lista pra dar um pelo de... É, dá um rolezinho aí. Preto fosco, galera. Escolheu um preto fosco, dá uma volta. Vamos dar uma filmada no seu carro aqui. E fez uma listra vermelha tradicional aí de Camaro. Vários Camaro no mundo todo faz esse estilo aí de faixa em cima. Preto fosco com um vermelho. Assim. É. Deixa aí os comentários aí. Na parte mecânica ele foi purista, hein? É. Deixou o traçãozão traseiro, ó. É, não. Deixou o tração traseiro. Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Ele não arriscou muito. Foi mais no... Feijão com arroz. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Mas ficou bom. Agora o menino Fábio, por outro gay. Nossa, essa roda aí eu já fiquei pá, tá ligado? Essa roda aí eu já fiquei pá. Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa ele falar do carro dele. Estou com um Corvette de ZR1 de 95. Motor original UV8, 5.7 litros. Dei uma mexidinha nele, só para dar aquela vontade de acelerar. Uma pintura simplesinha, uma rodazinha mais moderna. E tá bom. E chega. A roda é moderna. Mas a pintura, meu amigo... É. Ó, vamos lá. Corvetão. Mano, é aquilo. A pintura tinha tudo para ser bonita. Se não tivesse esses dois fincos vermelhos. Eu, particularmente, não gostei desse finco vermelho aí em cima da roda. E essa roda poderia ter dado um caprichozinho. Poderia ter dado um carinho maior nessas rodas aí. Mas ele quis combinar, então eu entendi. Teve um propósito, né? Então deixa nos comentários aí qual a nota que vocês dão aí para o Corvette do Fábio. E Coelhinho, tu que é das antigas. Que jogo te lembra esse Corvette aí do Fábio? Ah, é... Cruising USA, se não me engano. Gran Turismo. Gran Turismo 1, Gran Turismo 2. Ah, não. Eu sou mais velho. Eu tenho outro jogo que é mais velho ainda. Eu esqueci que o Coelhinho tem 92 anos. É de arcade, pô. É de arcade. Cruising USA. Gran Turismo 2, Gran Turismo 1 aí. Sim. O Coelhinho é lá de 90. Ele tem 90 anos aí, é foda. TTS, TTS. Tá sujo aí, nem limpou o carro. Fala aí, TTS. Tá limpo. Tá limpo pra você. Pra mim tá sujo. Tá brilhando aqui. Ah, mais uma. Fala aí, fala aí. Só o cromado tá brilhando. É. Pra mim tá sujo. Fala, fala, TTS. Sobre o seu carro. É um Bel Air 1957. Low Rider, das antigas mesmo. Ah. Tá mexendo o motor. Ah. Tá fuçado. Mas mantinha o motor original. Motor original. E a suspensão aí é pra... Deixa eu ver. Pula aí. Às vezes. Às vezes. Ah, você tava pulando uma hora aí? Não era o seu que tava pulando? Tava, mas é meio complicado aqui. Faz aí, ó. O povo quer ver. Tá todo mundo te vendo. Imagina colocar as malas nesse porta-malas com esse step no meio aí. Que coisa delícia que deve ser. Deve ser bom. Deve ser bom. Maravilhoso. Não consegue, né? É bem complicado trazer o carro pular. É tração traseira. Ah, tração traseirona. V8, você aí? V8? É o... Não, é um seis caneco. É em linha. Ah, bonito carro. Bonito carro. Bonito carro. Deixe nos comentários aí qual a nota que você dá aí pro... Esse daí é o V8, sim. Esse é V8. É V8. É V8 esse. É, esse aí é V8. Ó, seguinte. Eu achei que era o Super Duty. Deixe nos comentários aí qual a nota aí que vocês dão pro carro do TTS. Tá acabando, hein? Vamos lá, mocinho. Nossa, mocinho. Gostei, mocinho. Gostei. Com o Chevrolet, o Camino. Ah. 1970. Motorzão. 6.7 litros. Diesel. V8ão também. V8ão. Aham. Botei um pneuzinho de arrancada. Tá abaixo no talo que deu. Então, eu achei bem race. Gostei. Um cinza meio branco com preto. Com uma rodinha pequena, com um pneuzão de arrancada. Um carrinho mais race. Gostei, gostei, gostei. Olha aí, ó. Esse carro aí. Tração traseira. Tração traseira. Gostei, gostei, mano. Gostei. Tipo uma saveirinha V8. Cabulosa, né, velho? Grande. É. Uma saveira maior, né? É, foi mesmo. Gostei, galera. Deixa aí nos comentários qual o carro com a nota, né? Com a nota que vocês dão aí pro carro do mocinho. E, mano, e na minha opinião, novamente, né? Não é porque sou eu que gravo, não. Mas eu acho que eu sou o que tuna melhor de vocês em questões de beleza, né? Bom, eu, pra isso aí eu sou desumilde mesmo. Em questão de beleza, é difícil alguém construir um carro mais bonito, assim, que você coloca pra esteticamente. Olha que carro maravilhoso. Eu estou com um Corvette ZR1 lindo, um azul metálico. Tem hora que ele tá um azul claro, tem hora que ele tá um azul escuro. Tá com essa rodinha aqui maravilhosa, da OZ, um bronze, pode chamar aí que pode ser bronze, pode ser aquela outra cor também, areia. Tem várias cores, essas cores aí. A roda é roda rei, sim. Rei, sim. É, rei, sim. Tá com um V8, né? É, super charge, cabuloso. A pinça ali, ó, tá azulzinha, mano, aqui. Olha os detalhes, olha os detalhes, olha os detalhes do carro. Lindo demais, deixa eu dar um rolezinho aqui. Ah, compressor, compressor. É, ué. Esse carro aí, o som dele, do compressor, fica um assovio, que você tá acelerando, que é uma delícia. Esse negócio prata em cima do teu capô aí, isso aí é a cobertura, é a cobertura do compressor. No carro original, isso aí é uma peça de acrílico que mostra o compressor dentro do carro. É maravilhoso. Ó, coelhinho, já que você tá falando, então que nota que você dá aí pro corvetão? Esteticamente. Deixa eu ver aqui. Esteticamente, vamos lá. Esteticamente. Eu tô sobrevoando ele. 9.7. 9.7? 9.7. Eu só não ganho a 10, só não ganho a 10 por causa da cor da roda. Que é isso? Eu acho que a cor da roda, não. A cor da roda, pra mim, tinha que ser um pouquinho mais viva, tá meio apagada. É, pode ser, pode ser. Eu olhando aqui agora, realmente, podia ser um brilho. Um pouco mais de brilho, vamos dizer assim. Galera, então é isso. Deixa nos comentários qual a nota que vocês dão aí pro meu corvetão. E também deixa nos comentários aí qual a próxima marca de carro que vocês querem que a gente faça aqui no Encontro de Carros. Então, foi finalizado. Vou deixar aqui pra vocês os outros dois canais. Lembrando, saiu o Encontro de Lamborghini. Se você quer ver, vai lá no outro canal. Então, um desses dois canais que tá na tela aqui. Se inscreve aí, tamo junto. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau!